Pessoal, vamos falar da campanha da mídia tradicional para bloquear o Telegram no Brasil. Essa notícia foi sugerida por experiência de quase morte do Estado, Vinícius Barbosa dos Santos e Henrique Lohmann. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois bem, vocês já viram, eu fiz uma reportagem recentemente dizendo que o Bolsonaro atingiu um milhão de pessoas no Telegram. Se você olhar os outros políticos, tem muito menos do que isso. E por que o Bolsonaro tem tanta gente seguindo ele no Telegram? Porque ele é um político que atrai muita atenção e a mídia tradicional já cooptou o WhatsApp, já cooptou outras redes sociais, de forma que pode cortar o Bolsonaro a qualquer momento. Já está todo mundo sabendo que em algum momento do ano que vem o YouTube, o Twitter, o Facebook vão bloquear o Bolsonaro. Eles já deram a dica, aquela questão de não que Trump foi bloqueado por muito menos e não sei o que lá. Eles só não bloquearam o Bolsonaro ainda no YouTube, no Twitter, no Facebook, em outras redes, porque eles sabem que se fizer isso agora o pessoal vai emigrar para outras redes a tempo ou o Bolsonaro vai entrar na justiça e vai conseguir reverter isso a tempo. Então, no final das contas, é mais interessante para eles deixar para fazer isso ano que vem no meio da corrida eleitoral. Então, você pode ter certeza que Bolsonaro vai ser bloqueado de outras plataformas aqui no Brasil, no meio da corrida eleitoral, justamente para tentar tirar a influência que ele tem nas redes. E vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Porque Bolsonaro em si fala pouco sobre Bolsonaro se você comparar com todos os outros divulgadores que falam dele. E se for derrubar todos os outros divulgadores que falam do Bolsonaro também, o que não é uma impossibilidade, o que vai acabar acontecendo é a falência dessas empresas, porque a maior parte das visualizações vem desse pessoal mesmo que divulga política no YouTube, no Facebook e coisa e tal. Mas, enfim. Mas o problema é que, além disso, eles perceberam o problema. Bolsonaro já percebeu, já sabe que ele vai ser bloqueado. Então, ele já foi para o Telegram. O Telegram é uma rede parecida com o WhatsApp, mas ela tem muito mais coisa, ela permite grupos de tamanhos muito maiores. E eu também estou lá no Telegram, caso você não saiba, o meu Telegram está na descrição do vídeo, é t.me.uncap.su. Então, você pode ir lá no meu grupo, não tem tanta gente quanto o do Bolsonaro, é verdade, mas a conversa é muito grande lá, tem uma região de comentários, um grupo de comentários, que tem sempre novidades, está bem interessante o nosso grupo lá. E qual é a vantagem do Telegram? É que todos os meus vídeos saem no Telegram. Então, se amanhã eu tiver um strike no YouTube, for bloqueado, não posso postar vídeo no YouTube, eu começo a postar vídeo no Rumble, lá no Telegram aparecem os meus vídeos do Rumble da mesma forma. Então, você sempre vai ter acesso às notícias por lá, né? Independente de onde o vídeo esteja postado. Eu recomendo todo mundo a entrar lá no Telegram, realmente é importante, do Bolsonaro também, e eles já perceberam esse problema que eles têm, né? Eles querem censurar a internet, eles querem proibir a internet de falar certos assuntos, então, qual que é a saída deles? A primeira coisa que eles tentam é cooptar a empresa, tentar fazer a empresa implementar regras, não sei o que lá, e o que eles ameaçam? O que eles ameaçaram o WhatsApp aqui no Brasil? é justamente fazer essa campanha de difamação, dizendo, por exemplo, que tem grupos secretos, com material nazista, tipografia gótica, pornografia, como é que é? Tipografia gótica, não entendi. Pornografia infantil, vacina ao contrário, enfim. Vídeo de incesto, esse tipo de coisa. Isso aí tem em todas as redes sociais. A verdade é essa. Lá no Twitter, você vê de vez em quando, passa alguma coisa lá no feed de notícias. O WhatsApp, o tempo todo tem. Isso tem em toda a rede social. Por que eles estão demonizando o Telegram? Justamente porque o Telegram não baixou a cabeça pra eles, não baixou a cabeça pra turma esquerdista da mídia tradicional. Então, a resposta que a mídia tradicional tem pra quem não abaixa a cabeça pra ela é justamente tentar demonizar a coisa como se fosse um antro de não sei o que lá, de pedofilia, de drogas, de não sei o que lá, sendo que todas essas redes sociais têm isso, né? Tem coisas terríveis aqui, não vou dizer que, não defendo nada disso aqui não, coisas terríveis, não tenha dúvida, mas isso tem em toda a rede social. Tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem no Twitter, tem em toda a rede social. O fato de eles estarem apontando isso para o Telegram é só o sentido de, eles estão cumprindo a promessa de demonizar o Telegram e vão tentar, evidentemente, proibir no Brasil. Não é algo que eles consigam fazer, tá? É uma coisa que chega a ser patética a falta de conhecimento técnico do pessoal em relação a redes sociais e a internet, né? Por exemplo, parece que o Renan Calheiros vai exigir no relatório final da CPI, né? Isso é só boato, então nem fiz vídeo sobre isso, mas vai exigir que as redes sociais peçam RG e CPF no cadastro de usuários no Brasil. Meu amigo, o pessoal vai começar a cadastrar em outros lugares, outros locais. É a coisa mais simples do mundo. Não tem RG e CPF fora do Brasil, então se você quiser, você cria uma conta em outro país e pronto. E acabou o problema. Não tem como você gerar essa conta no Brasil. Então, acabou. Eles não percebem o quão óbvio é fugir desse tipo de problema, né? E, ou pior ainda, usar CPF, usar a identidade falsa, não é o que o pessoal faz com um telefone celular, né? Aqui no Brasil, pra você ter um celular, você tem que ter CPF e identidade. O que o pessoal faz? Pega o CPF e identidade de outra pessoa. Pronto. Isso, de forma alguma, detém quem faz ações criminosas. De forma alguma, detém quem é voltado pro crime. Isso só acaba atrapalhando as pessoas normais que acabam se vivendo envolvidas em confusão e não resolvem o problema de nada, né? A saída pra isso, meu amigo, é liberdade de expressão absoluta. Deixa o pessoal falar mal dos grupos, bota os grupos aí pro pessoal ir lá e sacanear todo mundo. Esses grupos são absurdos mesmo. Ninguém deveria ter grupo desse tipo de coisa. Agora, isso quer dizer que o governo consegue proibir isso? Não consegue. Em lugar nenhum. Fica claro aqui que eles estão fazendo uma campanha de difamação pra tentar acabar com o Telegram. E como é que eles poderiam fazer isso? Eles poderiam forçar as operadoras no Brasil a proibir o download do aplicativo e fechar as portas pra isso daí. Só que é muito simples você resolver todos esses problemas usando um VPN. Um VPN permite você contornar todos esses problemas de forma muito simples aqui no Brasil, né? Nem isso você precisa, na verdade. Porque dependendo da sua operadora, você já consegue isso automaticamente. E VPN pode parecer um negócio muito complicado de utilizar, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não, gente. É muito fácil. É só você baixar o VPN e rodar ele. Acabou, não tem que fazer mais nada. Tem um monte por aí. Alguns são pagos. Tem alguns gratuitos. Mas eu recomendo os pagos. Os pagos são melhores. Não vou falar o nome de nenhum aqui porque eu não quero me comprometer. Tem muitos aí que são bons, mas você sempre tem um certo risco na hora de escolher. No final das contas, dá uma procurada por aí. Tem vários VPNs. E nesse momento você resolve esse problema imediatamente. Como eu falei, lá na China, com o Round 6, o pessoal está usando isso direto para assistir a série. Ou seja, contornando o firewall chinês. De uma brincadeira. Muito fácil. Qualquer pessoa faz isso. Lógico, o especialista da Globo aqui, a rede extensa de disseminação de materiais ilícitos e criminosos configura um risco à sociedade de acordo com o especialista do Globo. Já viu que eles vão tentar bloquear o Telegram aqui no Brasil. Não vão conseguir. Pior, vão ensinar as pessoas como contornam esse tipo de coisa. Eles já estão ligados aqui. O problema deles é a Deep Web. Eles já sabem que a Deep Web é o resultado final das coisas. E veja, é isso que vai caminhar todo mundo. Não tem jeito. No final das contas, cada vez mais que o establishment político, que é a esquerda, tenta bloquear as coisas, tenta manter o discurso unificado dela, mais o que ela faz? Ensinar as pessoas a usar um computador de forma decente, a usar a Deep Web, a usar caminhos para contornar essas... Esses mecanismos, né? Um outro exemplo disso é essa notícia aqui que diz que as redes da extrema direita estão ficando mais complicadas de traçar porque elas estão usando criptomoedas. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Primeiro, toma muito cuidado com que você leia esse tipo de coisa aqui. Eles falam aqui, não, que fulano é um nazista, não sei o que lá, que ele fala um monte de coisa contra negros, judeus e mulheres, não sei o que lá. Você vai ver, na verdade, é muito menos que isso. Isso daqui é campanha de difamação da mídia. Eles pegam esse pessoal aqui, ninguém defende nazismo, ninguém defende preconceito, ninguém defende isso. O que esse pessoal faz é pegar um cara que tem opiniões controversas, tipicamente opiniões com relação à imigração lá fora, e aí falam que o cara é nazista, contra negros, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí saem correndo atrás do sujeito. O caso do Richard Spencer é notório com relação a isso. E daí o que eles fazem aqui? O que eles fizeram lá nos Estados Unidos? Pra tentar tirar poder dessas redes, eles proibiram, eles ligavam pra bancos tipo Citibank, bancos grandes lá, americanos, e falavam, olha só, você tem uma conta de um cara que é nazista, supremacista, branco, não sei o que lá, não sei o que lá, e o banco ia lá e cortava a conta do cara. Fizeram isso com várias organizações. O que aconteceu? O pessoal foi pra criptomoedas. Acabou. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. No final das contas, você viu que o que o TSE fez? Proibiu vários grupos bolsonaristas de receber pelo YouTube. O que o pessoal fez? Criou contas de doação e coisa e tal. Não vai durar muito tempo até o TSE ir lá e proibir os bancos também de terem dinheiro de contas normais, digamos assim, de contas em bancos desse pessoal. Meu amigo, isso é uma guerra. Esse pessoal tá lutando para não morrer. Então eles vão fazer isso. O que vai acontecer? Você vai para a criptomoeda. Pronto. Acabou. A solução final é criptomoeda e deep web. É para onde vai tudo devido a essa perseguição da esquerda contra as pessoas. O fato de eles usarem essas campanhas de discriminação, de exclusão social, tá levando eles a ficarem isolados. Porque a campanha de exclusão social é algo que você pode fazer com algumas poucas pessoas. É a famosa situação do Hans-Hermann Hoppe, das pessoas que são expulsas da sociedade. Expulsas no sentido, não fisicamente, mas a sociedade para de fazer negócio com elas. Isso só funciona para algumas pessoas, quando a pessoa realmente comete algo crítico. Quando eles começam a usar isso de forma política, apontar pessoas que têm opiniões que eles não gostam, e dizer, não, aquela pessoa ali é um supremacista branco, tem que trancar tudo dele. Repara como é que eles estão usando até armas libertárias. Eles estão usando a arma libertária de tirar a conta do banco do cara, tirar a coisa... O que está fazendo isso? Eles estão forçando essas pessoas a usarem também armas libertárias. Criptomoedas, deep web, a tendência é cada vez essa. Cada vez mais, como a sociedade de informação descentralizada, a informação descentralizada distribuída, a sociedade com informação ampla, acaba forçando todo mundo a usar soluções libertárias para as coisas. E aí, no final, você chega na situação de que só o libertarianismo salva. Só a sociedade de leis privadas consegue manter esse grupo coeso. Porque o que você vê aqui? Eles fazendo esse smear, estão falando que os caras são nazistas, não sei o que lá, não sei o que lá, mas ganharam 14 bitcoins de doação, não sei quando, ganharam, não sei mais quanto bitcoin, 14.88 bitcoins de doação, não sei o que lá. Por que esse pessoal recebe essa doação toda? Porque tem um monte de gente que suporta eles. Não porque eles são nazistas. Não, não é isso. Ninguém é nazista. Ninguém gosta disso, pessoal. A questão é, esse cara não é nazista. Ele está sendo vítima de uma campanha de difamação na bilhão tradicional. As pessoas que conhecem ele de verdade, que sabem que ele não é assim, doam dinheiro para manter o cara. É assim que funciona a coisa. Eles estão tentando fazer um isolamento, uma exclusão social, acabam forçando o pessoal a seguir caminhos libertários também. Então, no final das contas, eles percebem que não conseguem mais perseguir essas pessoas, porque está todo mundo usando criptomoedas, está todo mundo na deep web. É o que vai acontecer aqui também com o pessoal da direita. Daqui a pouco você está tentando segregar 90% da sociedade, e quem está se segregando é você. E é o que a gente vê nesse caso aqui. A confiança do americano na grande mídia cai para a segunda mais baixa da história. Tal como o brasileiro, cada vez menos americanos confiam na grande mídia. Por motivos óbvios. A grande mídia está se suicidando. Nessa tentativa delas de manter o poder que um dia tiveram, eles estão encavando um buraco para a própria situação. Estão se enfiando num buraco. Não tem jeito. Libertarianismo é a única saída. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.